O que você acha, gente? Vamos embora Nossa senhora, o cara começou tocando Metallica A música é meio a la Logan, né? E é o melhor trailer do ano Metallica? Começou bem Nossa, ela é na família dele, muito bom Porra, velho Eita porra Você tá embalado com Metallica, velho Vem Eu não vi, velho Você é Metallica, porra Não vai dar mal pra ninguém, não Você já mostrou isso em uma série do Demoridona Armada até o jeito, velho Não vai dar mal pra ninguém Cara, até os cabelos da minha canela tô arrepiado, velho Cássia Eita Porra, é o ano Não vai dar mal pra ninguém Caramba, olha só Caramba, olha só Você é aquele cara que ajuda ele Não vai dar mal pra ninguém Não vai dar mal pra ninguém Não vai dar mal pra ninguém Mas tá todo mundo Eu tô correndo tela Eu tô correndo bacon da minha tela Ele é morto Perfeito A verdade é qualquer custo Caraca A gente vai tornar legal